E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver o problema que quando você tá ligando o Windows, né? Você tá inicializando o Windows, não aparece esse logo, que é o logo da janelinha do Windows, né? Então eu vou explicar por que que esse logo não aparece, pessoal. Ele não aparece porque devido às atualizações do Windows, né? Agora só é permitido o Windows em Wi-Fi, né? Então antes era o sistema Legacy, agora o Wi-Fi. No sistema Wi-Fi, que é o sistema novo, as placas-mães elas substituíram o logo do Windows pelo logo da placa-mãe, que é o ASUS, né? Então se você quiser resolver esse problema e botar o logo do Windows de novo, você tem que reiniciar seu computador, como eu tô fazendo aqui, apertar Delete, né? Pra entrar na BIOS, né? E aqui você tá na sua BIOS, né? Você vai... Cada BIOS é diferente, né? Então umas tem umas opções diferentes e tal. Você vai procurar principalmente as configurações de boot, né? Então você vai procurar na sua placa-mãe, seja ela qual for, né? Quais são as configurações de boot. No caso da minha, que é a ASUS, né? Você vai... E as placas-mães são bem parecidas, né? Uma com as outras, então é fácil. Você vai aqui em Advanced Mode, ok? Então clicando em modo avançado, né? Na sua deve estar escrito modo avançado. Você vai clicar aqui. Aí você vai procurar boot, né? Aqui na área de boot. Aqui na área de boot, você vai procurar por boot configuration, aqui ó. Onde eu tô clicando. Em boot configuration, vai ter uma opção escrita boot logo display, ok? Que é aqui em cima. Ela vai tá escrito, por exemplo, alto, né? Ela vai tá provavelmente escrito em alto, né? Então, você vai mudar ela e vai colocar disabled, como eu fiz aqui, né? Então, eu já coloquei na minha, né? Tava alto, eu coloquei disabled, né? Aí você vai clicar em Exit, né? Depois que você mudou essa opção, você vai clicar em Exit. E é muito importante você clicar em Save Changes and Reset, né? Então você vai dar Save Changes and Reset, vai dar OK, né? E ele vai resetar e... Só que ele tira o logo da ASUS e ele coloca o logo da... da informação da placa-mãe, que é o Megatrends, né? Então vai aparecer uma imagem vermelha, né? Com uns dizeres aqui, né? É... Que vocês vão ver agora, né? Aí, ó. American Megatrends. Em vez de aparecer o logo da ASUS, vai aparecer isso agora, ok? E aí, depois que vai aparecer o logo do Windows, né? E ainda, é... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O logo do Windows. Apareceu o logo do Windows. Mas o logo do Windows não é igual na mesma resolução do que anterior, né? Ela é um pouco diferente, mas tá aparecendo agora o logo do Windows ao iniciar o Windows. Então, se você gostou dessa opção, você mantém. No caso, eu não gostei. Eu, pessoalmente, preferi mesmo deixar o logo do ASUS mesmo. Então, eu vou reiniciar agora o meu computador, né? Vou apertar... Vou entrar na BIOS cada... Pra entrar na BIOS, cada placa-mãe tem uma configuração diferente. Mas, geralmente, tem falando. Aperte F11 pra entrar na BIOS. Aperte F12. Aperte Delete, né? Então, no caso, eu vou apertar Delete, né? Que é pra entrar na minha BIOS, né? Aí, eu vou entrar na BIOS, né? Vou no Advanced Mode novamente, né? Vou aqui em Boot, né? E aqui em Boot, eu escolho Boot Configuration. E vou colocar em Auto, ok? Aí, eu vou clicar em Exit, né? E Save Changes and Reset, né? Então, eu vou clicar em Save Changes and Reset, né? E aí, pessoal, voltou, né? De como estava antes. Sem o logo do Windows, mas agora com o logo da ASUS. Então, ele aparece o logo da ASUS, né? E agora, depois disso, ele vai aparecer o logo da ASUS de novo. Que é pra onde devia estar aparecendo o logo do Windows, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ele mudou. Aí, ao invés de aparecer o logo do Windows, aparece o da ASUS agora, né? E fica a bolinha girando embaixo, né? Então, ó, tá vendo a bolinha girando? Agora que era pra estar aparecendo o logo do Windows, mas agora foi substituído por causa do método Wi-Fi. Então, é isso, pessoal. Se gostou, não esquece de deixar um like, ok? Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.